Oi, meu nome é José e infelizmente eu positivei para o Covid-19 em dezembro. Meu nome é Alessandro, eu já tive o Covid duas vezes. Os sintomas não foram tão graves, tive falta de paladar e olfato. Estava em dúvida ainda para tomar essa vacina. Mas quando eu vi pessoas ao meu redor pegando essa doença, pessoas ao meu redor morrendo dessa doença, eu tive a certeza que eu precisava me imunizar. Tomei a primeira dose, uma sensação boa, não completa ainda, porque preciso tomar a segunda dose. Em pequenos frascos, aquela luz do túnel que parecia tão distante, já ilumina mais de um milhão e meio de paranaenses. Faz os 35 dias que tomei a minha segunda dose da vacina, me sinto bem, não tive sintomas nenhum. Tomei a primeira dose da vacina dia 21 de janeiro e a segunda dose 15 dias depois. A segunda dose é previsão entre 21 e 28 dias, não tive nenhuma reação após a vacina, foi tudo super tranquilo. Já tomei a primeira dose da vacina e estou ansiosa para tomar a segunda dose. O Paraná é o quinto estado com o maior número de habitantes no Brasil, com cerca de 11 milhões e meio de pessoas. Maior que a Bélgica, por exemplo, que tem cerca de 11 milhões e 200 mil habitantes. E sim, muito, muito importante, nós devemos acelerar a vacinação na nossa população brasileira. Por outro lado, ver e saber que o mundo está recebendo a vacina, nos enche de esperança. Aqui na minha família, quem tomou a vacina foi minha avó, por questão da idade e tal. E eu fico muito feliz que ela tenha tomado, sabe, né? Porque é mais de idade, é pessoa de risco e tal. Então, eu fico muito feliz que ela tenha tomado. E nessa longa corrida pela imunização, o Brasil ainda está longe da chegada. Mas olhando para trás, não enxergamos mais o ponto de partida. E sim, mesmo não sendo do grupo que está recebendo o imunizante nesse momento, saber que pessoas da linha de frente, grupos prioritários, estão imunizadas, faz com que eu não desista e aguarde ansiosamente a minha vez. A minha avó já vacinou, o meu pai já vacinou também. E sim, apesar de a gente estar vivendo um momento muito complicado ainda da pandemia no Brasil, isso me dá muita esperança e eu não vejo a hora que a minha faixa etária chegue e a de todo mundo para a gente poder sair logo dessa. Para que o mundo volte a ser melhor do que era antes.